Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, Campinho em Branco. E o que é um Campinho em Branco? É um mar de possibilidades. Acho que dá pra gente tratar assim. Acho que dá pra gente falar que o Campinho em Branco é um mar de possibilidades. Tanto pra gente, quanto pro técnico Lúcio Gonzalez escalar a melhor equipe possível pra enfrentar o Atlético-Aniense e o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Sempre lembrando que o Atlético tem alguns desfalques pra esse jogo. Eric não deve atuar, o Pablo tá suspenso, o Julimar não deve atuar na temporada, Canóbio ainda não tá de volta, deve estar à disposição contra o Bahia. Então a gente tem que arrumar o time a partir desse cenário. O Atlético que vem de uma vitória muito importante contra o Atlético Mineiro a partir de agora ganhando do Atlético-Aniense, o Lanterna do Campeonato, o retrospecto muito ruim fora de casa. O Atlético volta a pontuar de maneira mais constante na areia da baixada. A tendência é que falte pelo menos uma vitória aí pra gente se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Campinho na tela, vambora. No gol não tem muito mistério não, né? Todo mundo entendeu que o Mikael é o goleiro titular do Atlético pra reta final da temporada. Aí vem a nossa renovada defesa, tá? Com o Leonardo Godói na lateral direita, o Léo Godói. E eu queria falar um negócio sobre o Léo Godói. O Léo Godói melhorou muito, tá? O Léo Godói tá entregando mais, tá passando mais segurança e acho que nesse momento realmente mais vale não comprometer do que fazer grandes jogadas e eu enxergo isso no Léo Godói. Mas eu gostaria de ver o Léo Godói mais presente no ataque. Eu gostaria de ver o Léo Godói mais presente no campo ofensivo. Eu acho que o Atlético ganharia mais tendo uma peça com muita qualidade no apoio. Sempre mostrou isso. Chegando mais à frente, ainda mais com o Coelho muito bem. Aí você tem o Nicão pela direita que permite que o Godói consiga avançar ali no corredor. Então você começa a ter um sistema ofensivo mais sólido também partindo dos seus defensores. Na defesa, o excelente Lucas Beleze. Eu sinto que às vezes o torcedor do Atlético tem muito medo de elogiar alguns jogadores, né? O Beleze até agora, eu lembro que ele jogou contra o Corinthians, Fluminense e também contra a equipe do Atlético Mineiro. Contra o Corinthians ele foi mal. Contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro, ele foi muito bem. No campeonato estadual ele foi bem. A nota de corte do Beleze é muito mais positiva que negativa. Não tem como e seria completamente injusto até pelas declarações do Thiago Heleno tirar o Lucas Beleze do time. Zagueiro pela direita ali com o Leo Godói. Zagueiro pela esquerda, Thiago Heleno. E a gente tem um fator interessante nesse jogo que a gente deve ter linha alta, né? A gente deve, pô, em muitos momentos ter uma linha alta contra o Atlético Mineiro, esse natural, o Atlético é o melhor time, precisa fazer resultado e pá. O Atlético Mineiro, ele vai apostar nas transições, ele vai apostar no contra-ataque. E o Thiago Heleno em contra-ataque, em linha alta, ele sempre é um perigo. É um zagueiro lento pra correr pra trás. Só que agora você tem um zagueiro de mais mobilidade pra essas coberturas. A presença do Lucas Beleze, de alguma maneira, protege o Thiago Heleno. Tamanha a importância do Beleze. O Beleze é o zagueiro mais leve. A gente passou muito tempo da temporada tendo uma zaga muito pesada com o Kaique e com o Thiago juntos, sabe? Primeiro volante, eu acho que vai ser o Gabriel. Tá? Eu acho que vai ser o Gabriel. Lateral esquerdo, Lucas Esquivel. Mais um jogo que eu acredito que o Esquivel, ele vai nos ajudar e muito a destrancar a defesa adversária. O Esquivel é um jogador que ao longo da temporada já tiveram muitas oportunidades, que foi através da presença ofensiva dele, através da chegada pra cruzamentos, ou até pra diálogos, associações, passes. O Esquivel foi uma peça muito importante nesse último terço. A gente viu contra o Galo, em muitos momentos, o Coedio vindo por dentro pra liberar o Esquivel por fora. Eu acho que a gente tem uma dobradinha muito forte pelo lado esquerdo com o Coedio e o Esquivel, até porque o Coedio vem pra dentro, né? Quando ele joga pela esquerda, ele tem um pé bom, um pé de dentro. Então, quando ele vem pra dentro, ele dá oportunidade pra ultrapassagem do Esquivel. Eu acho que vale muito a pena. Acho que é uma dobradinha interessante. Como a gente não deve ter o Eric, eu não acho que vai ter muito mistério o Filipinho no lugar do Eric. Eu tentaria o Christian, até mesmo o João Cruz como volante. Mas é aquilo, o Filipinho e o Gabriel, o Gabriel tem boa dinâmica, consegue construir um pouco melhor. O Filipinho protege mais a gente, né? Então, assim, acaba sendo um cenário que eu acho que a gente joga, até pensando em controlar essas transições de maneira mais equilibrada. Vai ter presença ofensiva, os laterais vão apoiar muito, tem um quarteto ofensivo muito forte, mas os volantes também equilibrados. Comando de ataque. Vou deixar vazio por enquanto. Camisa 10. Eu ainda acho que ele vem com o João Cruz. Quando no último jogo ele bota o João no lugar do Zapeli, eu acho que é um sinal que o João tá na frente do Zapeli. Ah, Thiago, mas você iria com o João ou com o Zapeli? Cara, eu iria com o Zapeli. Eu acho que hoje vale a pena você ter esse debate. Eu não acho que o João esteja mal, como vocês estão falando. Eu acho que o João na pressão, na recuperação de bola, na capacidade competitiva, foi bem contra o Galo. Botou uma bola na cabeça do Thiago Heleno. Mostrou capacidade de criar e de competir. Deu assistência contra o Vitória. Botou bola na trave contra o São Paulo. O João vem participando. Mas eu acho que o Zapeli é ainda mais criativo, tem mais qualidade, enfim. A explicação é muito tranquila, assim. Pra jogar contra um bloco fechado, eu acho que o Zapeli pode encontrar mais cartas, né, mano? Nicão por aqui. Na ponta direita. O Nicão que até se ensaiou como um camisa 10 no último jogo. Mas pela situação do Julimar volta a ser o ponta direita. É... Um jogo muito diferente pro Nicão, né? Nicão contra o Galo. Eu acho que foi muito bem segurando bola. Esperando o time fazer a transição. Eu acho que nesse momento o Nicão vai ter que saber jogar entre linha, vai ter que saber pisar na área. Vai ter que saber conectar o Godoy. Porque são jogos, como a gente fala, completamente diferentes. Completamente diferentes. Então o Nicão ali faz bastante sentido. E pra completar, a dúvida no ataque, né? Eu acho que ele vem de Dior. Ah, Thiago, mas você falou que entraria com o Christian e com o Emerson. Eu acho que ele vem com o Dior. Eu acho que pela estrutura do jogo, tendo que furar a defesa adversária, por um jogo mais posicional. O Atlético é um time que usa muito lado pra atacar, ainda mais com essa formação que você tem os pontas mais por dentro, liberando os laterais. a estrutura ofensiva do Atlético em muitos momentos essa aqui, cara. Em muitos momentos essa aqui. Então, assim, você precisa ter esse cara de área, você precisa ter esse cara que disputa com os zagueiros adversários. E prendendo dois zagueiros, até pelo fato do Atlético ter muita gente que vem de trás, acho que o Dior ajudaria, ajudaria bastante. Enfim. É... Tem que ganhar. Independente de que elas são, assim, tem que ganhar. Acho que o Atlético vai confiante, acho que o Atlético vai defensivamente mais estável depois da atuação contra o Atlético Mineiro, mas não tem muito segredo, não. É ganhar, 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 bater esses 40 pontos, ganhar do Bragantino e empatar com o Fluminense. Tudo que eu quero dizer é feliz 2025. Tudo que eu quero dizer pra vocês é isso. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.